Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam novamente muito bem-vindos ao canal. A gente está agora no supermercado. Antes de vir aqui, a gente passou na farmácia. Na farmácia eu não gravei, mas eu comprei só alguns remédios, algumas coisas. Eu me queimei outro dia e estava sem pomada de queimadura. Nossa, foi horrível, sofri a beça. Daí a gente foi no Romucenta. Bem, eu vou deixar aqui alguns vídeos para vocês. Nós viemos aqui no Romucenta fazer umas compras e é assim ao redor, olha, cheio de prédio. Geralmente, Romucenta no interior é tudo mais aberto, né? Romucenta é um lugar onde vende tudo. Vende planta, material de construção e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Vamos lá. Vamos ver qual é que eu levo. Acho que eu vou levar esse grandão aqui que está barato. Está só 400 ienes. Agora eu quero... Esse daqui é sabão de lavar a louça na máquina de lavar. Para shampoo e creme rince. E eu sempre compro esse daqui, da Tsubaki. Tsubaki. Só que esse daqui é um novo tipo. Vamos ver se é bom, né? Vamos ver se é bom. Vamos ver se é bom. Música Vamos levar essa Olha que lindo Tem cachos Olha essa daqui Tem suculenta Só que eu não entendo Cactus e suculenta dizem que são as coisas mais fáceis para se plantar E se cuidar E eu não consigo Uma coisa incrível Eu vou comprar essas daqui Uma lavanda E essa outra Aqui tem várias plantas Como pimentão Berinjela E fino Olha o cachorrinho E agora vamos lá no supermercado comigo Essa daqui é a parte de produtos japoneses De arroz Já pronto Você coloca no microondas e esquenta E pode ver que a prateleira estava bem vazia E vários outros locais De tipo Coisas de biscoito Por exemplo Aqui são biscoitos Né? É... Doces em geral Estavam faltando Aqui já é a parte de lamen De miojo E também Olha só Está bem vazio Desse lado aqui Tem a parte de macarrão A gente não encontrou macarrão Só os tipos Com uma qualidade Não muito legal Já a parte de carne De produtos perecíveis Então tem bastante Olha Não está faltando carne Tem de vários tipos Tá? E aqui já é a parte de bebida Nessa quarentena Né? Nessa pandemia Todo mundo quer beber em casa Então olha o resultado Está faltando alguns tipos de bebidas Aqui também É... Tipo coquetel Sabe? Que eles vendem Assim Em latinha Olá gente A gente está fazendo aqui Um tour pelos mercados É que está faltando tudo Lá em casa Sabe? Porque a gente fez compras Tem mais de uma semana E chega uma hora Que começa a faltar tudo Aí a gente aproveitou Hoje Né? A gente não veio ontem Porque imaginou que ontem Sábado Era O primeiro dia De fato Assim De feriado De início de feriado Teve muita gente Que trabalhou até sexta-feira E hoje é domingo Então a gente preferiu Vim hoje Tanto é que No supermercado Estava bem vazio Pelo menos O anterior Que nós fomos Estava faltando Muita coisa Por que isso? Porque a governadora Pediu que as pessoas Fizessem compra De três em três dias Como eu tinha falado Para vocês Né? Daí as pessoas Ficam meio apavoradas E vão e fazem Um estoque Para não precisar E Né? Tantas vezes Assim no supermercado Daí agora A gente vai para casa Vou arrumar as coisas Vou ajeitar a varanda E Me acompanha E aí eu vou mostrar Para vocês A gente vai para casa Então foi isso gente Essas daqui Foram as plantas Que eu comprei Olha que bonitinho E essa daqui Que é uma lavanda Então foi esse O vídeo de hoje Gente Nós fomos No supermercado As prateleiras Estavam bem vazias Como eu mostrei Aí para vocês Né? Mas não são todas É a mesma coisa Do papel higiênico Lembra? Quando faltou papel higiênico Todo mundo Correu para Comprar papel higiênico Dessa vez Eu vi Que tinha muitos Alimentos Não perecíveis E também Trigo Essa coisa toda É que estava faltando No mais Tinha tudo Vocês viram aí A prateleira de carne Estava bem cheia Né? E chegando em casa Eu coloquei As plantas Que eu comprei No vaso E no próximo vídeo Eu vou mostrar Como é que ficou Mais um canto Aqui de casa Direitinho Que a gente está arrumando Para que fique gostoso Da gente ficar em casa E aproveitar Todos os cantos aqui Então é isso Fiquem com Deus Deixem um like Façam a inscrição No canal E até o próximo vídeo Até mais Tchau, tchau Tchau